Fala aí meu amigo e minha amiga, tudo beleza? Aqui eu vou te trazendo mais um vídeo no nosso youtuber dos games e hoje eu tô aqui de volta com mais um vídeo bônus aqui no Terrara né e dessa vez nesse vídeo bonito de hoje eu vou ensinar pra você de uma maneira bem rápida e bem simples como fazer backup dos seus mundos e players aqui no Terrara de PC e também no Terrara Mobile o novo Terrara Mobile 1.3 que saiu recentemente aqui né o backup aqui né é um procedimento bem importante pra você conseguir restaurar os seus mundos e seus players caso você perder eles por acidente aqui né como por exemplo quando você vai desinstalar o jogo pra instalar de novo ou fazer experimentos com mods, essas coisas assim né e é um procedimento extremamente simples mas aí tá afim de aprender como é que você faz o backup? então vamos lá, chega mais aí que eu vou te ensinar Bom mas então tá né, vamos começar primeiramente pelo Terrara de PC aqui né o Terrara de PC salva os dados deles na pasta que fica em documentos, mygames e terrara essa aqui é a pasta onde o jogo salva tudo aqui dentro a pasta onde os seus mundos ficam salvos é essa pasta words que é essa pasta bonita aqui e a pasta players é onde ficam salvos seus players aqui do Terrara né e pra fazer um backup dos dois pra você poder restaurar eles depois basta você selecionar as duas, copiar e depois colar em qualquer outro lugar que você quiser aqui né pra você poder copiar de volta depois daí dessa maneira tudo que você precisa fazer é colocar essas pastas de volta lá na pasta de dados do Terrara sempre que você precisar restaurar elas caso dê algum problema no jogo e tudo mais né e pro Terrara Mobile também é muito simples se você utiliza o Android a primeira coisa que você vai fazer é ir na raiz do seu dispositivo, na memória interna depois você vai acessar a pasta Android, Data e depois a pasta com.end.games505.terara.page que é essa pasta aqui e aqui dentro dessa pasta vai estar todas as outras pastas do jogo e vários arquivos aqui né mas as pastas pra você salvar os seus players imundos fazendo backup também é a mesma coisa do PC você vai selecionar e copiar pra qualquer lugar que você quiser as pastas players e worlds depois você pode colar em qualquer pasta que você quiser aí no seu armazenamento interno e sempre que você precisar restaurar o backup basta copiar essas duas pastas de volta pra dentro da pasta de dados aqui do Terrara Mobile e se você utiliza o iOS, tudo que você precisa fazer é acessar a pasta inicial que fica on my device, que no caso é o nome do seu dispositivo depois acessar a pasta Terrara, a estrutura das pastas lá dentro dos arquivos é a mesma do Android também assim como você pode ver nessa captura de tela do site oficial do Terrara mesmo eu infelizmente não estou mostrando aqui o procedimento de pastas e tudo mais que nem eu mostrei no Android porque eu infelizmente não tenho um aparelho com iOS pra poder gravar a tela fazendo o procedimento por isso mesmo estou mostrando a informação do site oficial do jogo mesmo mas a estrutura é a mesma e se você ficar com alguma dúvida ou quiser uma informação a mais eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo um link pra você acessar esse site aqui bom, mas é isso aí né, o vídeo vai ficando por aqui mesmo e eu espero que esse procedimento te ajude bastante a conseguir fazer um backup dos seus mundos e players sossegadamente aqui no Terrara né e lembrando, se realmente curtiu esse vídeo aqui vale deixar aquele joinha bacana pra dar seu apoio pro canal que isso aí me ajuda bastante mesmo se você tiver alguma dúvida e tudo mais aí né pode deixar o seu comentário na descrição que eu vou estar sempre lendo respondendo o quanto antes eu puder pra poder te ajudar compartilhe com os amigos que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante disso aqui também e se você quiser conhecer a minha série de Terrara que eu também faço aqui no canal e também a minha minissérie no Starbound basta você se inscrever e acompanhar todas as terças-feiras que tá saindo os vídeos de acordo com a tabelinha que tá aqui embaixo pra você aqui né que nem que tá na tabela, na primeira terça o vídeo é de Terrara que no caso é a minha série bonita depois na outra o período dos jogos diversos onde eu tô gravando o Starbound atualmente né bom, mas é isso aí, eu vou indo por aqui falou, tchau, até o próximo vídeo e eu te espero lá Tchau, tchau